Moradores do bairro Granjas Triunfo, em Juiz de Fora, fizeram um protesto depois que o principal acesso ao local foi tomado pela lama. Durante a manifestação, uma pessoa foi atropelada por um motorista sem carteira. A polícia militar está desde cedo aqui na Vila dos Sonhos. Primeiro porque os moradores estavam muito exaltados, fechando a via e fazendo protesto. O motivo, para variar, é essa lama toda que se forma cada vez que chove. Não dá para passar ali? Não tem como passar. O meu carro é baixo. Eu fiquei aqui ontem até quase uma hora parado aqui tentando entrar. O ônibus atolou. Falei, bom, já que o ônibus atolou, não vou nem tentar entrar. A gente foi lá na prefeitura, a gente denunciou aquilo ali, sabia que a terra ia cair, mas ninguém resolveu nada. A gente tem que entrar em casa. Passar, passar um, três, dois, quatro, três. Arrastar o pune. Fecha o vidro, noré. Esse motorista resolveu arriscar, mesmo sendo orientado pelo policial, está tentando passar. Vamos ver se ele vai conseguir. Parece que vai. Passou. Esses galhos foram colocados por uma líder comentária do bairro Granjas Triunfo, que bem cedinho tentou sair de lá e não conseguiu. Um motorista tentou passar, segundo os moradores, e acabou atropelando a mulher. Ela foi levada para o hospital pela polícia militar. O cidadão alegou que não conseguiu controlar o veículo e veio atropelar essa senhora. Foi verificado esse cidadão inabilitado. Ele foi preso, foi conduzido à delegacia. E a senhora que foi atropelada já foi conduzida também ao HPS. E aí E aí E aí